Olá, pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos, porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal. Eu sou a Bernadette Terraciano e gostaria de convidar você, que não é inscrita ainda aqui no nosso canal, para se inscrever e tocar também o sininho das notificações, para você poder acompanhar os nossos conteúdos, tá bom? Bem, pessoalzinho querido, nesse vídeo aqui nós vamos ver desenhos elegantes e também bastante divertido para unhas curtas, e esses desenhos são elegantes e você vai adorar, então fique comigo nesse vídeo até o final, que você vai se espantar com a beleza desses desenhos, tá bom? O primeiro que o Franco está colocando aí é a Diva Verde Escura, dê uma olhada nessa unha, gente, arrasou, não é verdade? A manicure em verde intenso vai chamar a atenção de todas. Escolha dois esmaltes verdes profundos e aplique-os em faixa nas unhas, exceto no dedo anelar. Enfeite a unha do dedo anelar com extrass cintilante nas cores prata, verde e também azul. Aí você vai criar na sua unha esse lindo modelo, tá bom? O próximo nós podemos chamar de gato legal. Qualquer designer básico de unhas pode vir a amar com uma imagem divertida. Dê uma olhada nesse adorável rosto de gato ou patas. Você pode detalhar sua arte com nariz e bigodes branquinhos, tá bom, gente? Agora nós estamos vendo o interlúcio musical. Esse estilo clássico é perfeito para ávidas amantes da música. Dança notas de música negra sobre uma base branca ou nua. Se você quiser fazer brilhar, pinte uma unha de preto e adicione algumas lantejolas prateadas cintilantes para você reproduzir na sua unha esse modelo que você está vendo. Agora nós vamos para um totalmente tribal. Tatuagens tribais estão na moda. Então, por que não arte em unhas tribais? Esse desenho divertido e detalhado com combinações de cores ousadas e desenhos tribais tradicionais é perfeito para unhas mais curtas. Essa nós podemos chamar de hora do chá. Este adorável tom de rosa é lindo por si só. No entanto, um delicado bule desenhado em um dedo de cada mão certamente terá um belo efeito. A próxima nós vamos ver aí o branco perolado. Esse lindo branco madre pérola é pura elegância. Se desejar, você pode adicionar um desenho simples em rosa suave em seu dedo para um estilo sofisticado de unhas curtas. Agora nós estamos vendo uma francesinha super chique. Quem disse que você não pode ter uma manicure francesinha nas unhas curtas? Essa base azul bebê com pontas francesas finas e também delicadas é totalmente elegante e apropriada para qualquer estação do ano. Agora vamos ver a arte de unhas peculinares e acolchoadas. Se você prefere tons escuros, este é o look para você. Um tom escuro profundo de azul meia noite ou preto com um desenho acolchoado é legal. Adicione alguns botões brancos ou prateados, brilhante a textura acolchoada diagonal para um efeito cintilante. Estamos vendo agora um desenho que geralmente faz muito sucesso, que é o Ying Yang. Se você adora desenhos de unhas elegantes, esse estilo Ying Yang é o seu caminho. Com desenho o Ying Yang em preto e branco em seus dedos anulares. Esse visual é bastante moderno, mas atemporal. Vamos ver agora a mística mística, mas mística mesmo. Para uma aparência misteriosa e mística, pinte um padrão preto em cada unha no topo de uma base amarela pálida. Adicione um pino de ouro brilhante em cada desenho, para adicionar um toque moderno a esse efeito místico. Veremos agora o redemoinhos de branco e vinho. As unhas cor de vinho são chiques e elegantes, mas com esse delicado redemoinho branco, eles são totalmente cativantes. Esse estilo glamuroso é a combinação perfeita de dois tons de unhas clássicos. Agora veremos a unha Mini Mouse. Está aí para vocês verem. Esses são os desenhos de unhas mais fabulosos que podem ser usados nas unhas curtas. Bem, pessoalzinho querido, nosso vídeo termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui comigo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Ajuda muito o nosso canal e não se esqueça, tá? Toca aí o sininho das notificações para você poder acompanhar os nossos conteúdos, tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!